Então vamos lá, vamos entender aqui o Nubank, né? Como vocês sabem, o Nubank, ele no dia 25 agora fez uma alteração na sua proposta de manter o investimento na sua conta corrente. Então só para que você entenda, é isso que nós estamos falando, tá? Onde você está vendo aqui, ó, conta 0,22 centavos, é isso daqui que o Nubank está se referindo, tá? Ok? É esse valor aqui que o Nubank está se referindo. Vamos entender que você tenha na sua conta corrente do dia a dia com o Nubank aí, por exemplo, eu vou arredondar para que a gente chegue em uma conta e que você entenda o quanto que você perderia. Ok? Vamos dizer que você tem aqui na conta do Nubank 5 mil reais na conta. E esses 5 mil reais, ele rende diariamente e ele rende mensalmente. Você tem 5 mil, você precisa pagar um café, você passa o cartão de débito, tira da conta 5 reais. Você fica lá com 4 mil e 900 e blá, blá, blá. Aí você passa para comprar uma despesa. Você vai ali, gasta 400 reais e tira do seu 5 mil com o Nubank. Aí entra um dinheiro na sua conta, você coloca na conta do Nubank. E você fica fazendo essa movimentação de tira e coloca, tira e coloca. O que houve dia 25 agora? Houve que quem manter dinheiro na conta corrente do Nubank, no saldo da conta, e tirar e colocar, tirar e colocar durante 30 dias, o dinheiro não terá rendimento diário. Então, quando você via, por exemplo, o 5 mil parado, tá? Só um exemplo para que você entenda. Você via, por exemplo, 5 mil parado, no outro dia você via lá 3 reais e 5 centavos. Você via 5 mil e 3, você via 5 mil e 3 e 75. No segundo dia, você via 5 mil e 7 e 44. No segundo dia, você via 5 mil e 12 e 15 centavos. Aí você ia e tirava, por exemplo, 10 reais, começava de novo. O rendimento era diário. Você via isso acontecer na sua conta. A partir do dia 25 agora, você pode olhar que não acontece mais. Só vai acontecer a partir do 31º dia. Ou seja, quando você colocar dinheiro na conta do Nubank, nessa conta que tá em amarelo que tá circulando, nesse saldo, se você não tirar o dinheiro em 30 dias, a partir do 31º dia, você vai enxergar o rendimento e dali em diante, começa o diário. Então, pra que você entenda melhor, se você colocar 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil na conta do Nubank, no saldo da conta, a partir do 31º dia, ele começa a render diariamente. Desde que você não tenha tirado o dinheiro da conta. Ok? E isso acontece o quê? Isso acontece por quê? Porque se você pegar o Nubank divulgando os seus resultados, divulgando as suas análises, eles precisam dar um lucro para os acionistas. Então, esta é uma forma de tirar de você o benefício da liquidez diária em 30 dias e esse valor de tira e coloca, tira e coloca, os acionistas ganham. Porque o Nubank tá usando o seu dinheiro parado na conta, não tá te pagando nada em 30 dias, mas eles estão usando o seu dinheiro para aplicação. Então, o banco acaba te dando uma conta sem tarifa, sem nada, mas em 30 dias você não tem benefício com eles, no caso do investimento parado no saldo da conta. Que antigamente, antes do dia 25, o dinheiro parado, ele rendia com liquidez diária. Tá? Então, quando você vê essa operação do Nubank acontecendo dessa forma, é isso que você tá enxergando de mudança perante ao que você aplicou. Só para que você entenda, mais ou menos assim, o quanto que você, deixando 5 mil lá parado, tira e coloca, tira e coloca, você ganhava durante os seus 30 dias, mais ou menos, tá? Com a taxa Selic, agora a 13,25, você ganharia ali mais ou menos, só para que você entenda, vou fazer um cálculo aqui com a nossa calculadora mestre. vou colocar 5 mil, mantendo a Selic a 13,25, com o CDB, com o CDB pagando 100% do CDI, tá? eu vou colocar 5 mil aqui, vou deixar aqui para 30 dias, um mês, CDB 100%, exatamente, então vamos lá. Você iria enxergar, descontando o imposto de renda, logicamente, 5 mil e 44, 5 mil e 45, tá? Então, mais ou menos assim, em LCI você teria 5 mil e 59, que é um pouquinho melhor, o tesouro Selic você teria 52,11 a mais, o CDB pós-fixado 51,74, isso bruto, e o pré-fixado você teria aí 230, que não é o caso do Nubank, tá? E o CDB IPCA teria 5,167, tá? Então, mais ou menos, você deixa de ganhar 45 reais dos seus 5 mil que ficavam parados no Nubank por 30 dias. Aí você pega, vamos fazer uma continha boba também, para que você entenda o tamanho do negócio, tá? Então vamos pegar aqui, que você é um cliente que colocou 5 mil e não mexeu 30 dias. Então você não vai vir enxergar. Só que no... você ganharia 45 reais de rendimento se você não mexer, tá? Vamos supor que como você tem 5 mil, você precisou tirar o dinheiro. E aí o que você fez? Você perdeu a liquidez diária. Como você... Nós temos aí 10 mil clientes, é muito mais que isso, que você tem 50 milhões de clientes. Vamos falar de 10 mil brincando, tá? Só para você entender números. Então você pega 45 reais vezes 10 mil, nós estamos falando de 450 mil reais que não entra no seu bolso. Muito mais que isso, tá? Nós estamos falando de coisa de milhões, tá? Só para que você entenda, o assunto não é esse. O assunto é milhões, tá? E aí o Nubank, ele tem essa vantagem dessa forma, tá? E logicamente que mexe com os acionistas. Isso daí é que os acionistas recebam um lucro desse caso do cliente que mexeu, tirou, mexeu, tirou. Mas Leandro, eu não quero sair do Nubank. Eu quero me manter no Nubank. Aí tem uma saída para isso, que eu vou mostrar para vocês. O Nubank, sabendo que isso ia acontecer, o que ele fez? Lançou o caixinha. Tá vendo esse caixinha aqui? Esse caixinhas, você vai criar uma caixinha e você vai aplicar aqui na caixinha. Você aplicando na caixinha, essa caixinha, ela rende 100% do CDI. E a caixinha tem liquidez diária. Então você mantendo aqui o dinheirinho na caixinha, você não vai mexer, o seu dinheirinho vai parar aqui, então você separa. Você pega lá, exemplo, do seu R$5.000, você vai gastar R$1.000 no mês, os outros R$4.000 você não vai mexer. Então você cria uma caixinha, como essa daqui, tá vendo ali? Olha lá. Eu coloquei R$33,00, já rendeu R$0,02. E aí você vai enxergando o dinheiro rendendo do ladinho aqui. Olha lá, meu pet lipe e joca. Tá vendo? Então você vai colocando o dinheirinho aqui nessa caixinha, você vai clicar em criar a caixinha, escolhe o que você quer ou outro objetivo caso você queira e aí você vai colocando o que você quer. E aqui você vai colocando o valor e esse dinheiro vai rendendo para você da mesma forma que acontecia no saldo antes do dia 25. Só que aqui, se você quiser tirar o dinheiro, você clica em cima da caixinha e tira em resgatar o dinheiro. Você clica aqui, resgatar. E o dinheiro volta para a sua conta corrente. Certo? Então, essa caixinha, ela te dá essa possibilidade de você manter o dinheiro rendendo diariamente como você tinha no saldo da conta do Nubank. Agora, o único que você tem é que você sabe que o brasileiro é preguiçoso, né? Então, não o outro, desculpa, deixa eu reformular. Algumas pessoas brasileiras são preguiçosas. Não tem coragem de tirar o dinheiro daqui e passar para cá. É simples. É só você clicar em caixinha, criar uma caixinha, fazer uma caixinha, clicar na caixinha, falar quantos dias e meses você quer manter o dinheiro ali, vamos falar por três meses, clicar aqui e escolher o valor. Eu tenho 22 centavos, ó, 22 centavos. Tá vendo ali, ó? Só que ele não permite, né? Porque o valor é abaixo de um real. Olha lá. Deveria aceitar, né? Mas não tem como render nesse valorzinho para eles. Então, tem que ser acima de um real. Aí, você vai daqui, ó. É simples. É só isso. Isso você faz em outros bancos também. Então, é só isso que você precisa fazer. Tirar a sua mão, esse dedo aqui, ó. Não é esse aqui, não. É esse daqui. Pega esse dedo aqui, ó. Faz assim, ó. Aperta aqui a mão, ó. E pá, 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 ó. Pá, pá, pá. E pronto. É simples assim. E aí, ah, eu tenho medo. Gente, nós temos que aprender a mexer com isso. Já tá na hora, né? De você entender que o dinheiro tem que trabalhar pra você. E não você trabalhar pro dinheiro. É isso que o Nubank faz. Nós trabalhamos pra eles. E eles trabalham com o nosso dinheiro. Né? E aí, gente, você vai ver aí na função, isso vai gerar pra você também algum relacionamento com o Nubank. Então, você vai ver lá, por exemplo, cartão de crédito, pedacinho do Nubank, cripto, seguro de vida. Você vai encontrar aqui no Nubank várias possibilidades, tá? De operação pra você trabalhar com o Nubank. Seguro de vida, salvar um amigo, né? Os cartões de crédito, entre outros mais. Tchau, tchau.